Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins. A número 1 do Brasil. Link na descrição. Pling! Fala galera do meu canal, tranquilidade, aqui é o Paulo, se bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje trago pra vocês aqui uma análise breve da nossa querida Anátema, que não é tão querida assim, mas a gente vai falar um pouco sobre ela aí. Uma das próximas armas que serão lançadas na atualização 3.5 que estará disponível um dia aí, né? Ela tá no Alpha ainda, depois ela vai pro Beta e depois ela lança pro PC e pros consoles e o Mobile sabe-se lá quando. É bom avisar antes sempre, porque vai ter a galera que vai perguntar. Mas antes de a gente falar especificamente disso, eu queria falar pra vocês da rifa. A gente tá rifando esse PC que tá aparecendo aí na tela pra vocês. A rifa custa apenas 10 reais, pra você comprar a rifa e participar desse sorteio. O link tá na descrição, beleza? Compre lá, garanta a sua rifa 10 reais e você pode ter a chance de ganhar esse PC aí, beleza? Eu tava meio sumido esses dias assim com relação ao Dead Cells. Eu tava gravando outras coisas, fazendo live de outras coisas, porque essa semana foi bem complicada, mas as coisas meio que voltaram pro eixo e eu vou tentar manter uma certa frequência com relação aos vídeos do Dead Cells, beleza? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos falar sobre a anatema. Das armas que vão ser lançadas na próxima atualização, ela é a que menos chama a minha atenção e que é a que eu menos recomendo pras pessoas utilizarem. Pelo simples fato de que ela tem um bom dano, sim, mas ela tem um risco muito grande. Ela não tem um dano crítico, o dano base ali é bem mais alto do que boa parte das armas do Dead Cells, porém ela vem com uma surpresa na passiva. Quando você atinge um inimigo, você ganha um stack de maldição. Quando você mata esse inimigo, esse stack de maldição, ele não cessa. Você tem que matar, no caso, dois inimigos com um único tiro pra você poder cessar a sua maldição. E vamos frisar bem nessa parada, você tem que matar pra tirar a maldição. Ou seja, contra chefes, essa arma não vai ser a arma mais interessante e ideal pra você dentro do Dead Cells, porque a gente tem outras opções que te deixam amaldiçoado durante a batalha, mas que entregam um dano muito mais alto, como por exemplo a espada amaldiçoada. Então você vai querer utilizar a espada amaldiçoada numa batalha contra chefes, ao invés dessa arma aqui. O dano, como eu falei anteriormente, não é ruim, é um dano bom. Você tá matando ali os inimigos com, na maioria das vezes, um hit só. Mas o que pega mesmo é a parada de ficar amaldiçoado. Se você matar um inimigo só, não vale tanto a pena. O ideal é matar dois ou mais. É uma arma também que ela incentiva você a utilizar escudos, ou incentiva você a utilizar uma arma secundária. Pra caso você não mate o inimigo com um único hit, você tem uma segunda arma pra tentar se livrar da maldição, que você vai acumulando ali ao decorrer das batalhas. Eu não tô mostrando muitas batalhas de chefes, porque eu tô com um problema no save. Eu fui fazer uma bateria de testes com chefes, e simplesmente as salas todas estão trancadas. Então eu não consegui fazer os testes que eu gostaria, e como eu tenho que correr com os vídeos, eu não pude ter tempo pra poder gravar. Eu vou ter que refazer várias coisas ali, e isso demanda tempo. Claro que é um teste alfa, né? A gente tá fazendo esses testes nas armas agora no alfa. Quando ela for lançada, se houverem modificações e meu save estiver de boa, tranquilo, e não estiver bugando igual tá no alfa, aí beleza, eu vou trazer outros testes aí pra vocês. E se ela melhorar ou se ela piorar, eu também vou avisar pra vocês aí com o decorrer das atualizações. Ainda falando sobre anátema, ela tem um problema também muito decorrente, que é o tiro dela. O tiro dela, ele faz uma meia-lua. Ele vai como se fosse uma granadeira. Ele pula assim e cai ali nos alvos. O problema é que às vezes você tá numa plataforma, e aí você atira na plataforma de baixo, e o seu tiro pega na plataforma de cima. Então isso atrapalha muito nos combates, em que você quer mirar no inimigo, e ela acaba atirando em outro. E pior ainda, se ela atirar em outro e ela não matar, você vai ficar amaldiçoado, e o cara que tá na mesma plataforma que você, ele pode te dar um hit e você morreu. Então é uma arma um tanto quanto complicada com relação ao moveset dela, né? O ataque, ele é a longa distância, mas a distância do ataque não é muito longa assim. Então é um ataque a longa distância, porém numa distância curta. É meio complicado de explicar, mas armas que não são corpo a corpo, a gente chama de armas a longa distância. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Ela é de tática ou de sobrevivência? Eu acho mais interessante utilizar pra tática, já que você vai tentar fazer uma build making de glass cannon, né? Dar o máximo de dano possível pra matar logo, e assim você se livrar do problema. Eu não vejo como essa arma seria interessante na build sobrevivência, mas dá pra fazer. Só não acho recomendado. No geral, eu não recomendo essa arma por aqueles fatores que eu já expliquei anteriormente, o problema do combate dela, a dificuldade que é você utilizar contra as recompensas que ela pode te dar. Dá pra jogar? Dá pra jogar. Mas existem opções muito melhores. E como eles deram uma leve nerfada na anatema, aí que eu não consigo recomendar mesmo essa arma. Mas vamos aguardar e ver se eles retornam aí, dão um buff nessa arma. Eu acho que essa arma, pra funcionar bem, ela tinha que ser uma rajada, e não um projétil que você taca ali, ele vai dar um salto e vai explodir e tal, etc. Mas é aquilo, eu não trabalho na motion twin, então a gente vai ter que se contentar com isso que tá por enquanto. No mais, é isso. Comentei o que você achou dessa arma, qual a sua opinião, e se você vai jogar bastante com ela aí, ou não. É isso aí, a gente se contou no próximo vídeo. Um abraço, e até mais. Tchau.